Oi gente, boa noite! Estamos aqui hoje no Galeão, Fista 33, com o nosso Boeing 787-8, pronto para decolar, já acionado, já alinhado. E a gente hoje vai fazer uma demonstração bem legal do envelope de proteção de voo do 787. Lógico que tem muitas coisas que o avião faz que a gente não vai mostrar. E o que a gente vai fazer aqui na verdade é mostrar tudo que a Quality Wings conseguiu entregar para a gente no 787. Especificamente porque é uma das últimas vezes que a gente vai mexer aqui com o 787 da Quality Wings no Flight Simulator 10. Lembrando que aproximadamente o mesmo avião é o do P3D e eles são bem superiores ao avião que tem, ao 787 que tem para o X-Plane, o Mac Knight. Então, assim, vocês vão ver que o avião, assim, eu achei, o que eu achei legal é que ele entrega várias coisas que a gente nunca vem na operação normal e quase todo mundo usa esse avião para operação normal. Então, é interessante a gente ver que eles tiveram o esmero de fazer algumas coisas bacanas. Tem coisas aqui da Quality Wings que eu já falei aqui algumas vezes que me irritam, que não tem ou que faz errado, tipo a coisa do track com heading, especialmente com vento de través no pouso, mas também a gente tem que ser justo e elogiar as coisas que estão bem feitas, né? Então, estamos aqui perfeitamente alinhados na pista 33 do Galeão. Eu coloquei uma saída qualquer aqui, tá? Tirei uma restrição do 7000 que tem ali, passando em, onde? de 4 milhas de Alfonso, alguma coisa assim, para a gente subir logo para o nível 150, que lá a gente vai mostrar algumas dessas proteções do envelope de proteção do fly-by-wire do 787, tá bom? Então, eu vou decolar aqui rapidinho, a gente vai conversando daqui a pouquinho e volta para conversar, né? Deixa eu dar aqui, vamos tirar meu, meu, deixa eu lembrar de aqui, tá? Ah, tá. Tirar meu walking break e, opa. Flight Attendants, please be seated for departure. Nossa, que coisa que sai que nem nada. Truss FLEF. Truss FLEF. A gente vai me acostumar faz tempo que eu não deixo esse modo aqui. Truss FLEF. Truss FLEF. Successful 156, nasce, bem abaixo, é com o Off com o Lancer mantener, patrul�росone, 80 knots OERD, só vai pegar aqui. V1 Rotate. Rotate. V2 Truss FLEF. Positiva frontal. Olá povo Padreza, otro Paulo Marcus, está puxando lá para cima. Truss FLEFF. Olha que ótimo, Autopilot. Autopilot em comando. Flaps 1. Como é que a gente faz o flap e a retração, né? Estão passando com o trem de subida, o bug já está lá na próxima posição. Então podemos retirar o flaps up. Subida bem boa. Com os dois motores, ele voa super bem. Passa a foto no pé já há 3.300 minutos. Eu gostaria de oferecer um especial bem-vindos ao nosso avião. Você estará ganhando milímetros no seu avião hoje. Se você não é um membro, por favor visite-nos no Instagram. Em apenas um minuto, o grupo vai começar a comprimir Mil, Berkshire, no 1º pass. Ele não cicla direto. É o que não é legal. Deveria ciclamos. Tirei uma das coisas ruins que ele faz também. Isso aqui, ó. Tem muita gente falando aqui. Eu vou gravar um vídeo, um vídeo, um vídeo e um Wi-Fi. Todos incluídos free of charge. Um flight attendant vai estar chegando através das águas com complementares. Agora, nós convidamos você a sentar de volta e relaxe e gostar da frente. Aqui vocês podem ver, né? Já estou com o Terrain do lado esquerdo. Pilot Monitoring. E no lado direito estou com o Weather. Estamos deixando aqui a Serra à direita por enquanto. Já já a gente vai virar para esquerda para cima do Mar, que é onde a gente vai fazer os nossos exercícios, tá? Então, como vocês sabem, o 787 é um fly-by-wire. E a gente pode ver qual o modo que ele está de algumas valentas. Claro que se você sair do modo normal, que é o modo que a gente opera normalmente, ele vai avisar com uma mensagem em Waco. Mas, você pode, se você tiver alguma dúvida, você vem aqui, ó. Flight Controls. E aí você vai ver se está no Normal Mode. E é este modo que nos dá várias das proteções que nós vamos ver agora, que não existem quando você está no modo direto ou secundário. São os dois modos. O Airbus se chama de Autonate Law. Na Blank se chama de Sacred Variant. E este sistema, obviamente, ele usa as informações de AirData e de Inercial para funcionar. Então, se você perder a tua AirData, perder um Pitot, perder um Estático, não um, mas vários. Ou perder o Inercial, aí você também reverte para o modo direto, para o modo secundário inicialmente. Se perder, a indicação também vai para o modo secundário. E no modo secundário a gente já não tem alguma, já não tem praticamente as duas coisas que não tem no direto, tá? A principal delas, a mais notável imediatamente é o Autopilot. Você perde, assim que vem, vai para o modo secundário. Aqui no Pride Twins você não perde o Autopilot. É mais uma imperfeiçãozinha aí do Pride Twins, infelizmente. Mas na vida real você perderia. Mas no modo direto ele perde, tá? Como é que funciona essa história de modo direto e modo secundário? É... Quando a gente está aqui voando no Autopilot como a gente está agora, a One2Go, já vai nivelar aqui nos 5.0, é lá mesmo que a gente quer ir. Esperar só sair de cima da cidade aqui, para a gente não ficar fazendo graça assim na cidade, né? Até no simulador a gente leva o negócio a sério. É... Olha que ocorre isso aí, como espirrou a curva. Totalmente errado. Outra coisa que não é muito boa. Olha só essas linhas azuis que não existem. É... Enfim, é o que eu estava falando. Quando você... Quando você está no... No modo secundário, você perde várias coisas, né? Faz notável o Autopilot, claro. Mas você perde, por exemplo, a compensação que ele tem da simetria, caso você perca o motor. Porque o 787 é um avião que envolva, assim, não precisa nem botar pedal. Ele segura tudo sozinho. E você perde as proteções que a gente vai mostrar hoje, principalmente, que são as proteções de stall, tá? Proteção de stall e de over speed. A proteção de stall... O que eu ia falar, na verdade, antes não era nem isso da proteção de stall. Eu ia falar... Antes era a questão do Autopilot. Como é que funciona o sistema? Deixa eu reduzir... Deixa eu reduzir a pressão aqui. Não está acelerando. Eu quero 250. Nossa. Isso aqui também é outra coisa. Ele abre sempre em IAS. Na verdade é o real. E aqui ele abre em MAC. Bom, voltando para 250. É... O que acontece é o seguinte. Quem está voando agora é o Autopilot, correto? Então, se eu estou colocando o que eu quero que o Autopilot faça, ele está fazendo. Isso funciona da seguinte maneira. O sinal vai daqui para 3 primary flight computers, que são os computadores de voo mesmo. Não é o FMC, nada disso. São os computadores do flight control, tá? O computador que mexe nos superfícies de controle. E aí esses computadores analisam o que eu coloquei aqui no Autopilot e mandam um comando bastante refinado para 4 actuators control electronics, que são outros módulos que cuidam justamente de como transmitir essa informação e de que formato ela vai para os superfícies de controle. E aí essa informação, então, vai para os superfícies de controle daquela maneira. Quando eu estou voando manualmente, eu mando... Faço o input aqui no manetial, desculpa, no manche ou no pedal. Esse comando vai para esses 4 ACIs e dos 4 ACIs vai para os PFCs, os primary flight computers, é analisado, volta para o ACI e do ACI, ele vai para os PFCs de controle. No modo secundário, você já não tem o Autopilot. Então, agora tudo que você fizer vai fazer esse mesmo caminho, só que ele vai usar leis simplificadas, porque ele está faltando alguma coisa, por isso que ele foi para secundário. Ou ele está faltando hard data, ou ele está faltando inencial, por isso que ele foi para secundário. E no modo direto, que aí esse sim você pode selecionar diretamente, você vem aqui no primary flight computers, deixa eu dar um zoom para mostrar para vocês. Essa guarda em close, primary flight computers, ele está obviamente em Auto, você iria para desconecto, né? O checklist levaria para isso. E aí, quando você desliga os primary flight computers, então tudo que você fizer aqui vai direto para o ACI, para o Arctuary Control Eletronics, e de lá então para os superfícies de controle. A gente não vai botar ele no direto agora, talvez eu ponha depois se der tempo, mas agora o nosso foco é mostrar as proteções, tá certo? Então a gente vai manter essa pro aqui, deixa eu botar aqui o Heading Select. Tá lá, Heading Cell. Sempre que conferir aqui no FMA, no Firewall Annunciator, se o módulo que dá é o que você quer. Outra coisa que eu vou fazer aqui é botar Altitude Hold pra gente. Então o Heading Select, Altitude Hold está em Speed por enquanto. Então a primeira proteção que eu vou mostrar para vocês, é uma coisa que a gente chama de Auto Throttle Wake Up Mode. O que que é isso? Quando o avião detecta que ele está com a velocidade abaixo do que ele deveria, e ele está começando a querer entrar no stall, o que que ele vai fazer? Ele vai dar motor pra se recuperar desse stall. Então é isso que a gente vai fazer. Estamos aqui em Heading Select, Alt. Eu vou reduzir as manetes. Mas pra fazer isso, eu primeiro preciso desconectar o Altitude Hold. Desconectei que ele me avisou, tá vendo? Apertando esse botãozinho aqui. E agora eu vou lá e reduzo a minha valete pra Aiva. Reduzida. E o avião está em Altitude Hold. Então ele vai ficar tentando manter essa altitude enquanto a potência está caindo. Então a gente vai tentar justamente o que? Vai tentar... O avião vai tentar manter essa altitude que ele está, apesar da potência estar caindo. Então, com isso ele vai ter que fazer alguma coisa. Então por enquanto o que ele está fazendo, ele está se trimando pra cima, na esperança de segurar o avião na mesma altitude que ele está. Só que vai chegar uma hora que ele não vai mais conseguir fazer isso. Mas antes dele não conseguir fazer isso, ele vai perceber que a velocidade está baixa demais. A velocidade flaps up é aqui. E a partir do momento que essa velocidade passar abaixo de flaps up, o que acontece? Ele vai estar abaixo da velocidade do flap. Ou seja, ele está já entrando muito perto do Stalker. Então a gente tem aqui a Amber Band do nosso Speed Tape, né? No avião real tem mais algumas coisas que acontecem. Em algum momento aqui, mais ou menos aqui no meio, ele vai dar Air Speed Low e tal coisa. Aqui ele não chega a esperar isso tudo. Vocês podem ver que a manete já voltou. Ele entrou em Speed sozinho, a manete voltou. Então é isso que ele faz. Então para vocês verem de novo, eu vou só deixar ele acelerar ali até o Speed Up. Então ele já recuperou aqui praticamente para a velocidade de flaps up speed. Desconectei. Baixei a minha manete. Olha, fica olhando. Ela vai entrar em Speed Mode aqui e vai recuperar a manete sozinho. Olha lá. Onde é que eu estou aqui conversando? Esqueci da vida. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Wake Up Mode entrando em ação. A manete voltou sozinha. Agora, tem uma situação em que isso não vai acontecer. E é uma situação... Na verdade, a gente sempre voa com o Auto Throttle conectado no 787. Então assim, a chance de isso acontecer é mínima. Existem alguns modos em que ele não faria isso. Tá? Mas são modos em que geralmente essa combinação não vai acontecer. E eles são dessa maneira porque precisam ser. Tá? Mas eu não vou entrar nesses pormenores. O que eu vou dizer para vocês é o seguinte. Se a gente desarmar o Auto Throttle aqui, ó. Esses dois botões de Auto Throttle Arm. Se eu desarmar esses botões, eu desarmei o Auto Throttle da mesma maneira, lógico. Eu não só desconectei, mas eu desarmei o Auto Throttle. E eu vou então de novo botar ele para cá. Para Idol. Vai voltar a acontecer a mesma coisa. A gente vai ter então a velocidade caindo abaixo de Flaps Up. Pessoal, o que vai acontecer? Esquece esse Top of Sense aqui, tá gente? A gente está em Altitude Hold, ele não vai descer. E eu também não liberei Altitude aqui, então ele não vai descer. Pelo menos não por causa disso. O que vai acontecer? Ele vai começar a cair abaixo da velocidade aqui. Deixa eu apagar o Waker. Ele vai começar a descer abaixo da velocidade aqui. Só que ele não vai ter a manete para voltar. Porque ele está desarmado aqui no Auto Throttle, certo? Ele está desarmado, então ele não tem como saber. Não tem como usar esse recurso. Então ele vai ter que usar um outro recurso para não deixar o avião estolar. É mais uma proteção de stall que esse avião tem. Na hora que ele chegar perto da velocidade de stall, ele vai fazer alguma coisa. Ele não tem potência para dar. E ele não tem condição de manter essa altitude estando sem potência. Então vamos ver o que que ele vai fazer para lá. Ele passou um dash em cima do meu Alt. Baixou o manche. E aí ele está descendo civilizadamente para ganhar velocidade. Vamos ver até onde que ele vai. Que tipo de razão que ele vai manter. Que tipo de razão que o avião está descendo. Agora vai virar. Acho que ele está por volta de 1.500 pés por minuto. Descendo com o flaps up. Agora, por exemplo, ele está tentando subir. Isso aí o avião real não faz. O avião real não faz isso. O avião real manteria no modo que estava. Porque ele percebeu que não tinha como fazer. De qualquer maneira, é legal que ele pelo menos tenta salvar. Mas a gente está no modo altitude hold. Deixa eu ver se a gente tentar de repente outro modo. Vamos lá. Estamos descendo, vamos dizer. 1.000 pés por minuto. Para 14.000 pés. Já passou 14.000. Vou descer para 3.000. 13.000 pés. 1.000 pés por minuto. Tá? É um cenário relativamente realista. Deixa eu botar aqui uma potência. só para a gente ganhar um pouco de velocidade acima da velocidade flaps up. E para ficar mais realista ainda vou botar aqui o nosso bug de flaps up. Beleza. Estamos chegando em 13.000 pés. Agora a gente vai fazer um cenário mais realista. Vamos ver se o avião vai fazer alguma coisa para proteger a gente. Um erro comum que as pessoas têm é de subir em vertical speed. O vertical speed tem que ser usado muito pouco. Na Boeing o modo primário de você subir ou descer é o flight level change. Que seria o equivalente a um open descent do Airbus. A gente praticamente não usa vertical speed. Porque o vertical speed não tem algumas proporções. Vamos ver o que acontece. Por exemplo, se eu inventar de subir. Aqui eu acho que não vai acontecer porque a gente está baixo. Então ele tem bastante potência. Mas vamos dizer. Vou botar assim. Vou botar aqui ó. O subir para 20.000 pés. Tá? Vou botar uma coisa que não vai ser muito realista. Só para a gente simular uma outra coisa que sim seria. Vertical speed. Vies. Ride vs. Beleza. Estou aqui com... A minha velocidade tem speed. Não está armado no auto-troll. Vou botar o auto-troll aqui. O auto-speed agora está com o auto-troll segurando. Deixa eu ver. Deixa ele ganhar um pouquinho de velocidade. Para a gente também não ser injusto de deixar ele sem a... Sem a... Vou botar aqui fazer uma coisa. Vou até ajudar o cenário. Então. Estou subindo. Para 20.000 pés. Tá? E aí o Airbus fala. Ó. Tem como chegar em 20.000 XTD. Pá 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 pá. Eu vou lá e meto... 5.000 de razão vertical. Vamos ver se ele consegue. Vamos ver se ele consegue. Aparentemente. Nem com potência full. Ele está em 91%. Ele não consegue segurar. Olha o que que ele fez. Ele cancelou o viés. E já está reduzindo a nariz. Para conseguir salvar esse avião de estolar. E são tudo proteções. Olha ali ó. Airspeed Low e Autopilot. Ele está me avisando que ele fez isso. Então são todas proteções contra o estol. Vocês veem. A gente está tentando estolar o seu avião. A gente não consegue. Porque o automatismo dele protege. Isso é muito legal. São alguns recursos que o 787 tem com o fly-by-wire dele. Alguns muitos em comum com o 777. Então essa é uma situação típica. A gente colocou uma razão que ele não conseguiu cumprir. Se fosse no 737 ele estolaria. Simplesmente estolaria. Ele não tentaria. Ele não salvaria o avião de estolar. O 787 não está estolado. Você pode ver. Ele está voando. Está voando abaixo da manuva em Delhi. Mas ele está voando. Ele não deixou o avião de estolar. Se eu tirar a proteção. Vamos ver se eu tirar essa proteção. O que que acontece? Eu tirei a proteção. Não tirei a manete. Só para fingir que a gente não tem potência suficiente. Ele está sentindo que está chegando no stall. Eu não vou recuperar não. Vou deixar ele recuperar. Vamos ver como é que ele vai fazer. Então está entrando no stick shaker. Vai entrar agora no stick shaker. Ele não deixou entrar no stick shaker. Ele parou a subida. Vai entrar no barbouro. Vai entrar no barbouro. Vai entrar no barbouro. Ele deveria estar com o stick shaker. Não sei se tem alguma indicação. Ele não mostra aqui. Olha que engraçado. Coisa de barbouro. Ele não mostra o PLI. Mas o PLI já estaria abaixo do nosso... Do nosso fly-kill agora. Ele teria tocado pelo menos nela. Não sei por que que a razão ele não está com o stick shaker. Porque agora sim o avião está estrolado de fato. Está ainda sob controle relativamente. Mas ele não está voando mais. Está descendo com o nariz em cima. Mas eu vou deixar para ver até onde essa brincadeira vai, o que eu estou achando mais engraçado é que eu sei que eu não toco ainda, o Eikas não tem nada, deixa eu puxar que agora sim, agora sim entrou o stick shake, e agora o Eikas não está totalmente estolado olha lá, arrasou, agora a proteção não está dando conta, o que a gente faz para salvar agora a gente vai ter que salvar sim manualmente, a gente não vai salvar sozinho, então a gente reduz o pitch, o horizonte da potência, pronto tiramos o avião do stock, tinha bastante atitude, deu para fazer tranquilamente, pronto já posso arrumar a casa, quase querendo sair para não sepulhar o stock, falta a mão, falta um parte monitor que eu ia ajudar a acertar as coisas da WCP, deixa eu botar aqui esse aqui, controlador bom, 13.000, tá bom, ok pra caramba, eu vou dar as vezes aqui, de repente eu dei um grande, eu vou dar pro que a gente que está bem, pronto já, tá bom, gostei, eu vou dar para a健aísima, um pouco, tá bom, Obrigado Por isso que ele está fazendo o que ele quer Autopilot está ligado Autopilot está ligado Por isso que ele está subindo A gente arrumou a casa e não conectou a autopilot Oh, Speed Out Os motos mudando ali Agora ele está Agora ele se encontrou Deixa eu ver que pro aqui Já 116 Vou começar a voltar aqui Para maricar E agora eu vou fazer o último exercício com vocês Que é um exercício bem legal também Que a gente vai demonstrar Como que o envelope de voo dele Protege da questão Do monomotor Então deixa só a gente Vamos botar um pouquinho mais de velocidade aqui Enquanto a gente volta Na direção da cidade Ó, tem muita coisa que falta aqui na página Tá gente? Eu teria que ter uma opção aqui Ele teria que ter uma opção aqui Para você colocar Engine Out Ele não tem Tudo que está em azul aqui você não consegue usar Então é Isso é bem paia assim Esse modelo já existe há mais de 3 anos Então já era para eles terem feito alguma coisa em sentido Eles até melhoraram algumas coisas de fato Eu tenho a memória muito curta Não lembro nem mais o que foi que eles melhoraram Mas eles melhoraram Não tinha uma coisa que me incomodava muito Que me incomoda mais Mas a questão do track Ainda me incomoda E Felizmente Algumas coisas foram consertadas Agora eu acho Foi a estabilidade da FlyingQ A FlyingQ Que é essa modinha do meio aqui Ela Vou desligar a FlyingQ Pra vocês verem Ela vai sumir Não sumiu? Não sumiu porque é outra Tá ligado? Pronto Ela sumiu Ela sumiu aqui agora Tá ligado De novo pra vocês verem Essa é a FlyingQ É o nosso A versão Do HUD Do Flyeracker Por assim dizer Por assim dizer Porque a FlyingQ É um FPV Ela mostra pra onde você tá indo De fato O Flyeracker não O Flyeracker te mostra O pitch Que você tem que dar Pra fazer o que você quer fazer No momento em que a gente tava Nivelado Então a FlyingQ Está em cima do horizonte Já o Flyeracker Não está em cima do horizonte Porque Pra manter 240 nós A 3.000 pés Com 153.7 toneladas Você precisa estar com o pitch up Na ordem de 2.6 Então é isso Que o Flyeracker está fazendo Bom Então o que eu vou fazer Pra vocês verem A proteção Que esse avião tem Com relação ao monomotor Eu vou vir aqui E desligar Só o direito Tá? O meu Auto Throttle Arm Switch Right E agora eu posso fazer O que eu quiser Com a manete aqui da direita Então eu vou lá E vou reduzi-la Reduzi Ele já entrou aqui Na esquerda Pra compensar As duas estavam 70% Mais ou menos A da esquerda subiu E a da direita Está em idle agora E ele está aí Segurando perfeitamente O avião voando Nivelado Não precisei fazer nada Ele deveria Se eu não me engano Aqui mostrar O Weather Trim Mas de qualquer forma Ele está voando E lógico Se você for fazer tudo Que você tem que fazer Você tem que ver E ele vai entrar E aí você vai colocar Em máximo contínuo No caso de uma pane Eu acho que Se a gente cortar O motor Ele entra em máximo contínuo Primeiro eu vou fazer o seguinte Vou voltar com esse motor Pra cá Aí beleza Agora Estão os dois Mais ou menos Um da octava Deixa eu ligar aqui rapidinho Pode estar estabilizadinho Vou tirar agora o esquerdo Tirei o esquerdo Vocês podem perceber Que o avião praticamente Não muda de proa Está aí Bonitinho Compensando E agora Só para a gente fazer Esse aqui Eu vou tirar aqui o esquerdo Cortei O motor esquerdo Engine Shutdown Left Não tem opção De engine out Que é péssimo Então Aqui me daria Com as velocidades Certas Que eu poderia E tudo isso Ele não está me mostrando Isso infelizmente É Tá Então A gente teria que Se você quiser fazer isso Você tem que pegar na tabela Lá Que é RH Que nem você faria no 737 E Enfim Ele agora foi para contínuo Legal Agora ele foi para máximo contínuo Sozinho Se ele não for Você vem aqui E clica em contínuo Tá Mas ele já está em contínuo Só não precisa fazer isso Então beleza Vocês podem pensar Que ele voa muito bem Monomotor né E isso é uma proteção Que tem Do 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 Então essa é a proteção do... as proteções do envelope de voo do 787 que eu queria mostrar para vocês que o Quietwings consegue fazer de uma maneira até relativamente decente. Deixa eu ver se eu consigo reacionar. Ops. Ele não vai fazer um voo com essa velocidade, não vai fazer um voo nunca. Olha, ele parou a PEC, que viagem. Tem um auto-start aí. Deixa eu ver se ele vai mudar o modo da aceleração. Ótimo, o motor pegou. Tá aqui o running, tá vendo? Deixa eu acelerar ele. Similizar a mente. Rearmar o outro throttle. Pronto. Vida que segue. Voltou os dois motores. Ele deveria sair aqui. Voltou para cá. Beleza. E aí estamos agora voando perfeitamente de novo com os dois motores como estávamos antes. Tá bom? Então isso aí foi mais para vocês verem como ele realmente é capaz de segurar o mono sozinho. Durante a corrida decolar você tem que dar um pé, mas depois que está em voo ele segura totalmente sozinho. E essa é mais uma das proteções que a gente tem no envelope de voo do 787. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se a gente ainda vai ter mais a oportunidade de fazer outros vídeos com o 787 da White Wings. Eu acredito que sim, porque embora eu ache que vá vir um belo 787 no White Wings em 2020, eu acho pouco provável que ele consiga chegar ao nível do White Wings. Embora sejamos honestos de dizer que o White Wings não é tão bom quanto poderia, né? Então é isso gente. Obrigado mais uma vez pela atenção. Eu já te falamos. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o que a gente conversou aqui, por favor, coloquem aí nos comentários que a gente esclarece no vídeo posterior, tá bom? Tchau, tchau. Muito boa noite.